Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo entre o Fire TV Stick da Amazon e o Google Chromecast 3, mostrando os pontos positivos e negativos para você decidir qual é o aparelho ideal para você. Já vou mostrar para vocês aqui todo o comparativo que eu fiz para te ajudar e se você puder, não esqueça, deixa aí o seu like, isso ajuda muito o nosso canal, você não tem noção e nos incentiva a produzir conteúdos de qualidade para vocês. E se você ainda não for um inscrito, inscreva-se e clica no sininho para não perder as novidades, tem vídeo novo aqui toda semana. E se você quiser adquirir o Chromecast 3 ou o Fire TV Stick, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Muito bem, estou com os dois equipamentos aqui em mãos e eu vou falar um pouco das diferenças para vocês. Primeiramente, termo de resolução, eu estou aqui com o Fire TV Stick 2ª geração, ele roda até em 1080p, ou seja, Full HD, que já é uma excelente resolução, este ainda não é 4K, não tem aqui no Brasil disponível ainda a versão 4K, mas 1080p já é uma resolução excelente. Futuramente deve chegar aqui a versão em 4K no Brasil também. E o Chromecast 3 também é 1080p, Full HD, os dois nesse ponto estão empatados. O segundo teste é fazer streaming utilizando o smartphone diretamente para a TV. Os dois equipamentos são capazes de fazer isso, mas o Amazon Fire TV Stick é um pouco mais limitado do que o Google Chromecast 3. Nós fizemos testes com alguns aplicativos como Netflix, YouTube, Telecine Play, Globoplay, HBO Go, entre outros. No Fire TV Stick, alguns desses funcionaram e outros não. E aconteceu também de ao clicar no ícone de transmissão no smartphone, às vezes não aparecia o Fire TV Stick como opção. Então, se o seu foco é streaming através do celular, jogando a imagem na televisão, nesse ponto o Chromecast 3 do Google é muito superior ao Fire TV Stick, porque este ponto é o ponto principal do Chromecast, ou seja, a principal função dele é streaming. Então, você vai ter uma compatibilidade bem maior de aplicativos, ele é bem mais rápido, e bem mais prático para fazer streaming. Parte de espelhamento de tela. Tanto o Fire Stick como o Chromecast tem espelhamento, você consegue utilizar aqui também no Fire Stick, funciona super bem, mas eu ainda acho que o Chromecast 3, nesse ponto, ele é melhor para espelhamento e é mais fácil de usar também o espelhamento. Mas os dois nesse ponto funcionam super bem para a parte de espelhamento de tela. Outro ponto a ser analisado é a questão do controle do dispositivo. Enquanto que aqui no Amazon Fire TV, você tem o controle remoto, você consegue controlar ele todo aqui no controle remoto. Esse aqui é a versão internacional, mas existe também a versão nacional. Vou colocar a foto do controle aqui do lado para você ver. A diferença é que a versão internacional já vem com a Alexa, comando de voz, e a versão nacional ainda é o controle básico. Então a principal diferença entre o Fire TV e o Chromecast é que aqui temos uma interface. Tem o Fire OS que roda em cima do Android e você consegue controlar apenas com controle remoto. Você não tem necessidade de utilizar, por exemplo, um celular para você mandar comandos lá para a sua TV. Através do controle remoto, você controla tudo, entra nos aplicativos, instala, desinstala aplicativos. Ou seja, você vai navegar nos seus aplicativos, filmes e séries diretamente na TV, utilizando o controle remoto, sem a necessidade de utilizar um celular para isso. Já aqui no Chromecast, nós necessitamos de ter um smartphone aqui para mandar algum comando que seja para reproduzir um filme ou uma série. Você necessita de um smartphone Android ou iOS, um iPhone, por exemplo, você consegue mandar os comandos aqui para o Chromecast. A vantagem é que é muito simples, é muito fácil. Você pega, por exemplo, a Netflix, seleciona o episódio, a série ou o filme que você quer, dá um comando, ele conecta no Chromecast, você dá o play ali e já começa a tocar tranquilamente lá na sua TV e o seu smartphone não fica preso ao Chromecast. Você pode desligar a tela dele, você pode, por exemplo, conversar no WhatsApp e o filme continua tocando lá na sua TV. Mas ele precisa do smartphone para funcionar. Sem o smartphone você não consegue fazer nada com o Chromecast. Já o Fire TV Stick, apenas com controle remoto, você consegue controlar ele totalmente sem a dependência de um celular. Aplicativos compatíveis. Aqui no Amazon Fire Stick, você vai ter compatibilidade com todos os aplicativos da loja da Amazon e vai ter como também instalar diversos aplicativos Android nele através de outras lojas como Apetoid TV, que eu ensino a instalar nesse vídeo que eu estou colocando aqui no card. Você então consegue rodar praticamente qualquer aplicativo Android aqui no seu Fire TV Stick da Amazon porque ele é o Fire OS que roda em cima do Android. Já no Chromecast você consegue utilizar qualquer aplicativo do seu smartphone, seja ele iOS ou Android, basta que o aplicativo seja compatível com o Chromecast. Ou você pode também utilizar o espelhamento de tela para utilizar qualquer aplicativo, mesmo que não seja compatível com o Chromecast. Por um lado nós temos o Fire TV Stick, que tem uma navegação muito boa. Ele já vem com o controle remoto, onde você consegue utilizar todas as funções diretamente no controle remoto, sem a necessidade de um smartphone. E por outro lado nós temos também o Chromecast 3, que é muito simples de utilizar através do seu smartphone, sem complicação alguma você consegue reproduzir filmes, séries e muitas outras coisas ali direto na tela da sua TV. Concluindo, os dois equipamentos são excelentes, tanto o Fire TV Stick como o Google Chromecast 3. A minha dica para você é se você está buscando um equipamento para fazer streaming e espelhamento de tela utilizando o seu smartphone, vai de Chromecast 3 que você vai ter um resultado bem melhor. Agora se você quer um equipamento que não tenha dependência nenhuma do seu smartphone, que você consiga usar ele diretamente na tela da sua TV com controle remoto, que também rode tudo em alta definição, eu recomendo para você o Amazon Fire TV Stick. Então, fica aí a minha dica para vocês, dois equipamentos excelentes, vai depender da sua usabilidade. Eu espero que eu tenha ajudado você a decidir qual é o equipamento recomendado para você. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço e até um próximo vídeo. Um grande abraço, um grande abraço e até um próximo vídeo. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti